Rapaziada, nós vamos jogar Minecraft, mas o negócio vai ser cabuloso, vai ser cabuloso, vai ter gente tendo pesadelo a noite A parada é o seguinte, eu vou jogar Minecraft, mas eu vou começar aqui com o time set 14 mil, pra ficar a noite Em seguida galera, eu vou vir aqui, game rule do daylight cycle false, ou seja, a gente vai jogar o tempo todo o Minecraft a noite Por que galera? Porque a gente vai tentar sobreviver, só que a noite que eu dou na ovelha, que por algum motivo tá prestando atenção no que eu tô falando Vai ter umas criaturinhas extras, você tá acostumado com creep, com zumbi, com esqueleto, pois é, eles estão ali, ó o creep ali atrás, ó Mas vai ter uns bichos diferentes, ó, eu já tô vendo um ali na frente que é um pouco diferente, o trem vai ser tenso Olha, olha lá, lasqueira, é galera, vai ter uns bichos meio malucos aí, olha, olha, olha matando ovelha gente Será que a gente vai conseguir ficar vivo com tantos bichos esquisitos andando pelo mundo? E galera, se prepara mano, é uma aberração cabulosa, e como vocês viram pelo título do vídeo, pode ser que apareça o Siren Head O famoso bichão aí que tá na moda, tá todo mundo gostando Por que a galera gosta dos bichos esquisitos desse, eu não sei, mas vamos lá galera, não vamos perder tempo não Eu vou dar só um leve refresh aqui, ó, bota no pacífico, bota no normal, e vamos nessa, seja o que Deus quiser Eu já tô num cagasco, vocês não tem noção Então vamos lá galera, eu vou tentar primeiramente chegar na vila, eu não vou nem pegar madeira ainda não Eu vou tentar ir na vila porque não deu spawn de nenhum bicho do capiroto ainda Zumbizinho, esqueleto, creeper, a gente dá um jeito O problema é os bichos cabulosos, tá ligado? Eu tô com medo aí, vocês vão ver velho, é uma aberração cabulosa mano, é cabulosa Mas vamos lá, vamos pegando aqui a madeirinha Seja o que Deus quiser, meu Deus do céu, eu tô com medo Deixa seu like aí mano, fortalece nós, pelo amor de Deus, por favor mesmo Deixa seu joinha aí, cabuloso Mano, ó, eu preciso pra ontem de uma espada de pedra Ó, não tem nenhum bicho do capiroto aqui bringuando, beleza, vamos chegar na vila aqui Será que tem ferraria aqui? Não sei, ó, tem um bicho ali que fica piroto já, ó, ó, calma Não, não tem ferraria né, não tem ferraria nessa bodega velha, ó caramba, mas tem uns bichos esquisitos Calma, beleza, tá, tá, não, calma, só tem bicho me perseguindo, bicho básico Bicho básico é de boa, tá, vamos vir pra cá ó Nossa, o que que é esse rastro aqui, velho? Nossa! Olha aquilo ali mano, olha, ele tá seguindo o esqueleto, vai matar o lobo? Nossa mano, olha o naipe do bicho mano, o que que tá acontecendo aqui, eu não faço a menor ideia Eu vou só ignorar, eu vou só ignorar, eu vim aqui pra cá Eu preciso de pedra mano, eu não sei pra onde ir, eu tô perdido aqui Olha, ó, se bicho morreu, é porque bicho do capiroto passou por aqui Olha, ele matou o porquinho gente, olha a carne de porco gente Pô, aí não, velho, aí não Tá, eu não consigo Mano, que que é isso, velho, que nojo Ele tá vindo na minha direção a dois quilômetros por hora Ah, mas também não dá dano, né, porque o bicho anda a dois quilômetros, aí é fácil demais Olha, que bicho nojento, mano Tá, calma Eu preciso de uma fonte de pedra boa, mano, que droga, não tô vendo a mão Quem bateu? Ai, deve ter sido algum esqueleto Olha, mano, olha ali, olha o bicho ali esquisito, gente Eu quero pedra, ô caramba, um depósito de pedra não tem Aqui tem pedra? Tem pedra mais ou menos, eu tô, eu tô muito à mercê aqui, mano Tô num lugar mó aberto, tá ligado? Que droga Para de me bater Mas também, isso aqui é chato, mano Eu quero enfrentar os bichos do capiroto, eu não quero saber de zumbi Nem nada não, velho Não me enche a paciência não, seu zumbi Sai fora, não é com vocês que eu quero Quatro zumbis, mano Ah, mano, vai se ferrar, velho Quatro zumbis, mano Bicho chato, sai fora Olha, mano, olha a briga ali, velho Mano, eu não consigo quebrar a porcadinha, uma crafting table Quebra logo Não, mas que ótimo, mano Ô, velho, mas que porcaria, viu Oi, amigão, beleza? Tudo bom? Beleza? Ah, eu tô brincando Sai fora, sai Ai, meu Deus do céu, eu tava zoando, mano É brinks, é brinks Briga com o zumbi aí, velho Olha, olha os passinhos do bichinho maluco Minha Nossa Senhora, Minha Nossa Senhora, Minha Nossa Senhora Vem pra água Cadê? Beleza, beleza Nossa Senhora, pra que que eu fui provocar o bicho? Ó, ali Tem uma fontezinha de pedra Que eu tô precisando muito de uma espada Aqui, ó Beleza, tá Vamos fazer o seguinte, calma Vamos vir aqui Pegar algum tipo de madeira Beleza Ok Show de bola, ok Pelo menos o Siren Head não deu spawn ainda Lembrando, galera Que eu tô usando aqui um mod Que adiciona esses monstros que vocês estão vendo aí E... Ah... O que acontece é que tá em fase de desenvolvimento ainda, tá? Então a gente... Mas mano, lá vem, velho Mas que ódio Ô, bicho chato, velho Vanilão do caramba, bicho Olha lá, não consigo nem fazer um stick agora Pelo amor de Deus Olha isso, mano Isso tá ridículo porque tem um zumbi chato do caramba Me enchendo a paciência, velho Sai fora O vídeo hoje não é com você, não Olha lá, não consegui nem fazer a porcaria de uma picareta, mano Mas que ódio Ah, velho Eu tô com muita raiva Eu já tô com raiva, galera Eu tô passando mais raiva do que medo, velho Eu não tô com medo Eu tô com raiva, velho Muita raiva Zumbi não me dá enche em paz, velho Esses bichos vanilos do Minecraft Nem com vocês que eu quero brigar, não Beleza Vamos vir aqui agora Eu quero enfrentar os monstros O idiota caiu ali embaixo Você tá zoando comigo Não, ufa Nossa senhora Graças a Deus Beleza, tá Vamos deixar aqui tampado pra nenhum monstro Encher o raio da nossa paciência Que eu tô já estressado pra caramba Beleza Beleza Ok Ok Pelo amor de Deus Eu preciso muito da espada Ó, galera Eu achei uns ferros aqui Tá escuro pra caramba Eu peço desculpa Mas é isso aí, ó Finge que isso aqui é um jogo de terror Não tem mais nenhum ferro nenhum Sério mesmo Que que é isso, velho Que bloco é esse Ai, que eu tô morrendo Você tá doido Que dá dano, velho Chama Bleachstone Pedra da praia Sei lá Nossa, eu não devia estar aqui embaixo, né Olha, olha Arrumando confusão pra mim Eu quero só um ferrinho Beleza 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 Tá Vamos fazer aqui umas tochas Pronto Ok Mais um ferro Beleza Achei mais um ferro Mas não precisa não Eu quero fazer só uma espada Tá ligado Pronto Beleza Ok Eu vou voltar pra superfície Não pra superfície Superfície ainda Eu vou explorar aqui um pouquinho embaixo Refinar meus negócios Pra eu poder Fazer aqui uma espadinha de pedra Pelo menos Espadinha de pedra não Espada de ferro já Vou pra espada de ferro Quero nem saber Vou nem me preocupar em fazer picareta não Tá ligado Picareta de ferro e tudo mais Olha O morcego morreu só de andar nesse trem aqui Véi Cê tá doido Aê, show galera Agora eu acho que eu tenho cacife Pra pelo menos dar dano Tá ligado Com a espadinha de ferro aqui Vai ajudar demais Beleza Tá Agora Vamos dar o fora daqui Porque Vamos tentar Enfrentar esses bichos novos Tá ligado Fazer aqui Aproveitar Fazer um machadinho também pra mim Beleza Pronto Beleza Tava precisando do machadinho também Será que eu consigo colocar esse bloco no chão E aí dar dano nos bichos Tipo se um zumbi me perseguir Eu posso Não, mentira Opa E aí amigão Olha quem tá ali em cima Galera Extremamente bugado Ô galera Que nem eu falei com vocês Infelizmente Esse mod Que ainda tá em fase de teste Tá ligado Enfim Vamos subir aqui Não, sai zumbi O zumbi Tá chato hoje Nossa Ô mano Entende uma parada Não é com você Você vai ver Deixa eu dar uma olhada aqui mais de perto Galera Eu queria muito fazer um conteúdo Sobre Siren Head Só que o que que acontece Não tem muito conteúdo ainda Aqui Ele tá vindo Ele tá vindo Não tem muito conteúdo ainda Sobre isso Pro Minecraft normal Tem um mapa muito da hora De Pocket Edition Mas eu não tenho Minecraft Pocket Edition Não vou fazer o que Não posso jogar Parou Tudo bom amigão Eu acho que tem 8 mil de vida Galera Se ele me encostar Ele me mata Você tá doido Calma Ele não persegue muito não Mas esse zumbi em contrapartida Chato pra caramba Oi Siren Head Eu preciso chegar muito perto dele Pra ele me notar Ele não me nota Oi bicho feio Que isso Ah não Sai 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 esqueleto Pera Calma Esses bichos vanilos do Minecraft Tá me enchendo demais A paciência galera Meu Deus do céu Eu quero conhecer os mobs E não tô conseguindo Calma Eu vou combar esse bicho Vai 3, 2, 1 Subiu Vai 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 Toma Toma Rápido Toma Toma Matei Beleza Eu vou tentar dar uma porrada nele Galera Lembrando então Ele é bem pastelão Como vocês puderam observar Mas é porque ainda tá em fase de teste Galera o mod Olha Lá vem ele Olha Olha Ele é muito grande Quando é que eu acerto ele Caramba Sai pra lá Bicho feio Como é que eu acerto ele gente Não dá pra acertar nas pernoca não Calma Tinha um bicho do capiroto Aqui também Tem vários bichos do capiroto Galera Assiste o vídeo até o final Eu vou mostrar pra vocês Em especial depois Todos os mobs que adicionam Ok Vamos lá galera Eu só quero acertar ele Com uma porradinha Vai Vai Uma porrada Ai Acertei Eu não sei se ele nem me dá dano Pra ser sincero Ele tá me dando Ah não Ele tá dando sim Esse é o tal do mula O problema agora é pegar os itens de volta Será que eu consigo? Bom Tá aqui do lado pelo menos né Dá pra reclamar É tipo assim Ele é muito forte Ele vai matar com uma porrada sempre Porque ele tem muita vida A ideia é que Como ele é um personagem De jogo de terror né Geralmente esses caras Você não mata Você simplesmente Foge deles o tempo todo né Você não tecnicamente mata eles na porrada Calma Sai na red Sai Sai Pega Dá bem que ele é giringonçudo Burro pra caramba Isso que dá Você ganha desse jeito Quem mandou ter Três média altura Não consegue me pegar né Bom Tome ó Eu não consigo acertar ele também não Ó Ó mano Aquela hora eu consegui dar porrada nele Porque agora eu não consigo Sei lá Vamos fazer o seguinte Galera Olha Já tá me perseguindo aqui Não me bate Não me bate Sai Nossa Quase que ele me impressiona na parede Eu quero caçar os outros bichos Será que os outros Pelo menos eu consigo inventar Eu não usei Faz a menor ideia Calma Sai Tchau Sai 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 Tá ó Ali embaixo Tem uma assombração Muito louca Vamos lá Nele Cadê minha espada Ah não mano Tá brincando Justo meu ferro Minha espada de ferro sumiram Ah não Mentira Ó Siren Head Onde é que você botou meus negócios Ah não mano Aí você me lascou Justo a espada Onde é que você enfiou esse trem Ah mano Aqui Achei Achei Graças a Deus Beleza Achei Tá Beleza Vamos descer Eu vou tentar ignorar os monstros normais No Minecraft Porque eu não quero enfrentar eles Eu quero focar Nos monstros novos Ver se eu consigo derrotar eles Vamos ver Calma Cadê 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 Me dá um monstro diferenciado Tem uma sombra ali na frente Siren Head Continua ali Paradão Igual um Jacu Ó Tem um bicho ali ó Que Deixa eu tentar aproximar dele Só que tá muito chato Que esse monte de bicho também Vindo junto Tá ligado Calma Calma É muito monstro Esse aqui mano Esse aqui pra mim Ele é o monstro mais bizarro de todos Spod aí Creep Pode escudir Ai Ele é o mais bizarro mano Spod 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 caramba Isso Matou ele Ah então esse cara Esse aqui não é muito forte não ó O bebezinho do Capiroto Ele parece um bebê de barro Que sai rastejando Tá ligado Olha Olha que nojo Tem dois dele Olha também Pera aí galera Na moral Sai fora Pelo amor de Deus É monstro demais velho Do Vanilla do Minecraft Eu não quero enfrentar vocês Olha o rastro que o bebê deixou velho Que nojo O que que é esse bloco Deixa eu ver o que eu acho Informação sobre ele Como é que ele chama Não sei nem se eu consigo quebrar Nossa Tá demorando demais Cadê o bebezinho Bebê Do Capiroto Aqui ó Tem um bebê do Capiroto aqui Olha que nojo mano Uma porrada Duas Ah isso aqui é fracão velho Ele dropou Bagunça Deprived Bagunça Sei lá o que que é isso aqui Eu posso comer isso aqui Eu tô andando mais rápido Não é só impressão minha Deixa eu ver isso aqui galera Nossa Ele é muito rápido Duas porradas também Deu bom Deu bom demais Gostei Gostei Agora Tem um bicho cinza Aquele ali ó Esse aqui ó Deixa eu ver esse aqui Ah não Sai aranha Olha ele aqui Nossa Nossa Sai aranha Explode aí Creeper Nossa ele tem bastante vida Ah mano Não dá mano Eu quero enfrentar o bicho Tem 15 mil mobs do Minecraft Vai Vai Explode Creeper Então vai Me ajuda aí Explodiu Beleza Agora eu e você Matei Ah então Beleza Os mobs Aparentemente Andando aqui Não são muito fortes O que é legal De certa forma Porque eles ficam meio que Proporcionais Aos mobs do Minecraft Tipo assim A força que você tem O dano que uma espada De diamante dá A proteção que uma armadura dá Então fica proporcional Ao nível de dificuldade Do Minecraft Mas esse bebê aqui mano Esse aqui ó Não na moral Esse bicho aqui É pra assombrar É pra assombrar Pesadela a noite aí ó Ou ser deitado na cama Indo dormir E aparece Olha isso aqui mano Que que é isso bicho Mas beleza rapaziada Eu fiz o teste que eu queria Eu queria ver a força Desses bichos E se eu ia ficar com muito medo Ah deles Durante a noite do Minecraft Mas a verdade é que Eu não fiquei com tanto medo assim Tirando aqui Bebê rastejando Aquilo lá é Tenca piroto Mas no geral Eu passei mais raiva Do que susto Mas isso também Não é uma grande novidade Agora eu queria mostrar pra vocês Todos os mobs Com mais calma Que aparecem com esse mod Beleza E aí eu tô até de dia Aqui no mundo plano Pra vocês poderem ver bem eles A gente tem o todo aqui Olha só Nós temos um Dois Três Quatro Cinco E seis Mobs novos Só que como ainda tá em fase de teste Galera Muita coisa vai mudar E o próprio criador falou que quer Adicionar Mais monstros desse tipo Que são todos monstros Do universo Não do Silent Head Mas do criador Dos jogos Do criador Tá ligado Da empresa que faz Os jogos tipo do Silent Head Mas aí aqui ó Nós temos primeiramente O Creeper É o Creeper Esse aqui não parece um Creeper É o Creeper da DP Web Só se for Se bem que o Creeper já aparece Alguma coisa da DP Web Em seguida Nós temos O cabeça de galinha O Chicken Head Boa sorte tentando dormir a noite Meu Deus do céu Nós temos o Crawler Que é o bebezinho do Capitão Na verdade não é um bebê né velho Olha que nojo galera É um ser humano deitado E por onde ele anda Ele dropa aí ó Ele deixa esse bloco aqui Fertile Depravity Sei lá mano Fertilidade Depravada Fertilizante Depravado Não sei Parece um Toloso de balsas Isso aqui Em seguida Nós temos então O Slugger O Slugger a gente não enfrentou Não enfrentou sim Ah não velho Acho que a gente não enfrentou Esse aqui ó O Chicken Head Deixa eu ver quantas porradas aqui Com a espada de ferro Que a gente tava utilizando Uma Duas Três Quatro Cinco Seis É ele é mais fortinho né Enquanto esse aqui é Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete É mais forte ainda Nós temos também O Horde Esse aqui eu acho Que a gente não enfrentou também Eu acho Acho que a gente enfrentou Foi esse Não foi não Não sei Porque eles são muito parecidos Não A gente enfrentou esse Deixa eu ver esse aqui ó Ah esse que morre com três porradas E por último Nós temos O famosão Siren Head Esse aqui galera Ele é muito forte Olha Olha Vendo aqui de cima Galera que bonito Olha A sirene A boca na sirene Oi Trem bacana Isso é muito bom Pra lembrar dele Na hora de dormir Ô delícia Vamos ver ó Um Onde é que eu bato nele Aqui embaixo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Não dá galera Não dá Que nem eu falei Ele tem oito mil de vida Se eu não me engano Então vou ficar batendo Espadado aqui pro resto da vida Olha só Tem seis de ataque damage Mano Você tá doido Vou ter que dar muito mais Que mil golpes nele Pra matar ele Então é Pelo menos no Minecraft normal Só com as espadas que você tem Que ele não é muito morrível não Tá ligado Então é isso galera Vou ficar por aqui no vídeo de hoje Do lado do meu novo amigo aqui ó Siren Head Bacanudo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês curtiram Deixe seu like Eu vou ficando por aqui Até a próxima Valeu E fui Tchau pessoal Tchau Bonitinho Vou te deitar na porrada Se eu voltar aí